E aí, jovens, tudo bem? Então, é com essa música de fundo aqui, que nem no parque eu tenho sossego, mas eu vou tentar sair daqui. Então, hoje eu vou tocar em um evento que vai ter vendas de quadrinhos, música, atração musical, claro, atração de dança, várias coisas. Eu esqueci o nome do evento, eu acho que é Ultimate. Eu esqueci o nome do evento, mas eu vou colocar aqui na tela. E é isso, eu vou tentar fazer alguns takes aqui, gravar algumas coisas. Se ficar um vídeo legal, eu posto. E é isso, vamos lá. Então, esperando a menina chegar, que a gente não ensaiou, a gente vai tocar daqui a pouco. E a gente não ensaiou. Se a menina chegar, enquanto eu espero, eu tô aqui, olhando o parque, natureza, rezando pra não cair nenhuma merda de pombo, porque, né, azar. Azar tá aqui, se você quer azar, tá aqui, fiatal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, menina, chegou. A gente ensaiou aqui, passou as músicas, o evento. Deve estar ao contrário, eu não sei. Mas, enfim, tá rolando um negócio lá e já já a gente toca. Colocar a camisa do evento, né, pra ficar devidamente fardado, né. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Olhas erradas, manhã de domingo atua, conversa raro boa Tantar esse sonho que faz, meu querido apoiar, minha vida, minha irmã Vão me entrevistar pro jornal de Madagascar Deitado nos eletros, levitando com os meus bolsas Discutindo sobre o futuro, com leões marinhos, lagartixas, fogos e gambás Esse plano é o meu refúgio, ninguém me pede, ninguém me pede Esse plano é o meu refúgio, o Deus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei, fui meu cativeiro, loucura desse mundo é pra mim Eu prefiro a minha cama, botar o meu pijama Mas só sintonizar a mente, morar em Bangladesh, trocar ideias com os peixes Romance, filme de amor, prefiro a minha cama Mas só sintonizar a mente, morar em Bangladesh, trocar ideias com os peixes Romance, filme de amor, eu não saio Desse coma, nem eu for sair Eu não saio dessa cama, nem eu for sair Então a gente acabou de tocar aqui e eu acho que a gente não vai tocar mais Tá tendo uma apresentação de dança agora, sabe E aí talvez a gente toque no final, mas eu não tenho certeza Então eu vou ensinando por aqui Muito obrigado se você assistiu até aqui Obrigado por ter deixado o like, deixe o seu like Se inscreva no canal, comente o que você achou do vlog Os vídeos passados estão aqui do lado Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima Eu prefiro a minha cama Botar o teu pijama E só sintonizar a mente, morar em Bangladesh